Olá, você acompanhando a nossa programação, estamos aqui no prolongamento da rua Senador Salgado Filho e hoje vamos contar a história de um cara que veio de São Paulo, batalhador, pai da Manu, esposo da Nairani, Nunes carinhosamente conhecido pela nossa comunidade, ex-lutador de jiu-jitsu, veio de São Paulo e montou aqui, que a gente vai chegar já já, lá ele não sabe que a gente vai chegar assim de surpresa, montou um martelinho de ouro, spotless car, começou a trabalhar em caçador, mas infelizmente o quadril apresentou problemas e hoje ele precisa fazer uma cirurgia nesse quadril para colocar uma prótese e o SUS não faz essa cobertura com as próteses de qualidade e a gente está aqui para pedir gentilmente a você, a sua doação através de PIX, através de conta bancária, o que você puder nos ajudar e o que me chama a atenção e chamou a atenção da nossa reportagem ele mandando mensagem para a gente, dizendo que depois da cirurgia, o sonho dele é montar um projeto social para as crianças carentes poderem treinar. Vamos lá, trabalho de filmagem Rita Martini, repórter André Alves, emocionado nessa manhã e a gente pede para você curta, compartilha, marca os amigos, porque hoje é um lunes, amanhã posso sou eu, sabe aquela ajuda o próximo, o próximo pode ser eu ou pode ser você, tenho certeza que a gente vai conseguir. Chegando aqui na Spot Lescar, meu querido Nunes já está por aqui, olha a sua esposa Nairane, como é que está meu irmão? Tudo bem, graças a Deus? Bom dia, mano. Seja muito bem-vindo, tá? Deus abençoe muito. Eita, nóis! Esse abraço é maravilhoso, tudo bem, né? Tudo bem? Essa é a esposa do Nunes. Nunes, a gente já fez essa surpresa de chegar gravando aqui, porque o coração realmente da gente fica mais fragilizado e a gente fica mais emotivo, né? Eu conheci o Nunes, deu-se no momento que ele chegou em Caçador, é o nosso ouvinte, sempre está com um radinho aqui, né? Na sua higienização, no seu martelinho de ouro. E a gente veio contar a sua história, Nunes, essa história de superação, um cara batalhador. Eu já estou visualizando já ele, nesse projeto social também aí, com as crianças, mas temos um caminho árduo pela frente, é difícil, mas não é impossível. Qual que é o procedimento? Conta a tua história pra gente, Nunes. Cara, vim... Deus... No meu lugar, obrigado. Você está nem aqui, só tem que agradecer. É difícil... É difícil falar, mas... Respira. Respira aí, Nunes. Força aí, meu querido, força aí, porque não é fácil, né? Ele está ao vivo a si mesmo, ninguém esperava que o Nunes chegasse a São Paulo, estabelecesse em Caçador, com a família, com a filha, com os amigos. Agora sim, ó, a última vez que eu vi ele, pra você ter uma ideia, ele está muito emocionado, ele não estava usando a bengaba. Preocupou a nossa equipe de reportagem, porque ele falou o ano passado, ele disse, André, eu acho que eu vou precisar fazer uma cirurgia. E encontro ele no mercado, quase me você, que já está com a mulher. Preocupação dos amigos, da família, da esposa. E o que você pode fazer? O Pix do Nunes está aqui, na descrição desse vídeo. Quanto você pode nos ajudar hoje? Nunes, quanto custa uma cirurgia, essa que o senhor precisa fazer? Eu fui ali com o doutor Paulo, e fiz a consulta através de um amigo, que me conseguiu lá a consulta com ele. Cada lado é 25 mil reais. Então, não tenho esse dinheiro pra conseguir fazer. Estou pedindo ajuda pra todo mundo que me conhece. Então, é difícil, né, ficar pedindo ajuda, assim. Eu nunca fui pedir ajuda pra ninguém. Mas, essa coisa está me machucando mesmo. É, a dor, assim, é 24 horas. Eu fiz um raio-x em 2018, que já tinha artrose. Então, já estava lá com problema. Só que, dava pra... Ainda estava o processo ali no início. Só que daí você consulta... Eu consegui uma consulta com um ortopedista pelo SUS. Aí, o que ele me falou, que pelo SUS, só a partir de 65 anos de idade. Antes disso, não tinha como fazer. E aí, só particular. Essa foi a resposta que ele me deu. Ele olhou só, só leu o laudo. Não olhou raio-x, não olhou nada. E aí, você desanima, né? Pô, aí você pesquisa o preço. Na época, cada lado era mais de 30 mil. Hoje, está um pouco mais em conta. Mas, aí você desanima. Aí você vê, ah, vamos tocar. Vamos tomar remédio. Não tem de onde tirar dinheiro. Vamos tocar a vida. Só que chegou um ponto que começou a doer demais. Vim ali de casa até aqui. É 100 metros, mais ou menos, a distância. E é limitação, né? Não consigo abrir a perna mais que isso. Pra caminhar só a partir, só com o amuleto. Assim, dentro, assim, de casa, aqui na oficina. Eu trabalho só com o amuleto. Mas, pra andar na rua, tem que ser com as duas. Não tem como, cara. A dor, tem dias que eu tomo, chego a tomar 8 Tramadol num dia. Tramadol é forte. Mas, Torsilax, eu tomo duas caixas de Torsilax por semana, praticamente, por causa da dor. Aí, todo mundo fala, ah, mas aí vai prejudicar o fígado. Eu prefiro prejudicar o fígado lá na frente, rio que for, mas a dor é insuportável. É 24 horas, tem dias que eu não durmo na madrugada. A noite inteira, eu me sento no sofá, vou pra cadeira, vou pra cama, levanto, viro a madrugada acordado, cara. É dor. É coisa assim que eu falo, assim, pessoa, quando você quebra um osso, e... o médico vai lá tentar alinhar o osso, aquela dor que você sente ali, de osso com osso, é a mesma dor que eu sinto, cara. Porque a cabeça do fêmur já não tem mais a parte da cartilagem, ela não existe mais. Ela, se você olhar o raio-x ali, é a cabeça do fêmur e o acetábulo, ali na bacia. Aquilo ali é uma coisa só. Eu fiz ali uma foto de um raio-x, de um normal, um quadril normal e o meu. Cara, você não identifica ali o redondinho ali da... E a dor, cara, é uma coisinha que te limita, eu vou fazer qualquer coisa, não consigo, né? Colocar uma meia é um parto, não consigo, isso que eu sempre treinei jiu-jitsu na minha vida, sempre treinei luta, fui um cara que sempre tive uma vida ativa, assim, de esporte, graças a Deus. Cara, quando eu morei em Blumenau, eu chegava a correr 12 quilômetros todo dia. Hoje, pra eu caminhar dali de casa a 100 metros até aqui, é um sofrimento. Então, o que é que eu peço? Ajuda do pessoal que me conhece, sabe que eu não sou nenhum cara, como se diz, falcatru, sou um cara do bem, quero... O pessoal que me procura aqui fazer serviço, sempre fala, a real, não ganho dinheiro em cima de ninguém. Eu faço meu serviço sempre certinho, minha esposa tá aqui junto, a gente trabalha junto aqui. e a cirurgia é isso. Depois vou ter que ficar praticamente seis meses parado, a recuperação faz a cirurgia numa terça, quarta-feira já sai do hospital, dois, três dias depois já começa a fazer a fisioterapia, um mês depois começa a musculação, recupera depois de três, a previsão é de três a seis meses, a recuperação total de um lado, pra daí fazer do outro lado. Aí vai pra cirurgia de novo, é um corte na lateral de 15 centímetros mais ou menos, e hoje a recuperação é bem mais rápida, porque eles não cortam mais a musculatura, eles vão abrindo o músculo pra chegar no acetábulo e na cabeça do fêmur, pra poder tirar. E aí entra ali a prótese, é total, a prótese daí introduz uma haste no fêmur e a cabeça do fêmur, e na bacia onde é o acetábulo, eles raspam ali e colocam também uma outra prótese, que daí é pra poder fazer o encaixe e ter novamente, essa perna não levanta mais que isso. Não vai mais. E aí eu levanto, se escutar o tec-tec desse lado aqui, essa aqui ainda vem um pouco mais, mas se isso não vai. Qual que é o valor da cirurgia? Total é em torno de 50 mil. Então, eu peço ajuda pra todo mundo que me conhece, que se puder me ajudar. O que eu peço é que compartilhe isso. Eu não quero que chegue ali, ah, vou te dar mil reais. Não. se puder me ajudar com o valor que for, agradeço demais. Mas que eu peço ali, quando vê esse vídeo, quando vê ali a, ler a vaquinha, compartilhe no grupo de amigo ali, fale, pô, vamos ajudar esse cara aí com 5, 10 reais. Eu garanto que todos os amigos que você tem, puder me ajudar, cada um com 5, 10 reais, e compartilhando isso aí, me ajudando com esse valor, eu consigo chegar no valor da cirurgia. E depois disso, eu quero fazer um projeto social que tá aqui, já quero deixar... E eu tava com a escola lá fora, porque eu ia me achar boa atenção nesse projeto. o André e a Rita, agradecer pra você, a ajuda que vocês estão me dando, né? E depois eu quero, vou batalhar isso, depois que eu me recuperar, eu quero dar aula de jiu-jitsu, daí voltar, é que eu amo isso, é uma coisa que não tem, é paixão da minha vida, esse esporte. E aí eu quero, dos 10 aos 70 anos de idade, ajudar alguém a 2, 3 vezes por semana, quero procurar um lugar aí, não quero ganhar dinheiro nenhum com isso, então eu quero poder ajudar. E agradecer a todo mundo, no primeiro lugar, minha esposa, que eu imagino você se sentir dor 24 horas por dia, eu sou chato, chato, eu sei que eu sou, eu sempre fui, só que a paciência dela, da minha filha, que estão junto comigo ali, eu só tenho a agradecer a eles, as duas ali são guerreiras, são mais guerreiras que eu. Agradecer ao meu filho, que mora em Blumenau, mas todo dia me liga, me pergunta, pai, como é que você tá? Agradecer ao meu irmão, a minha cunhada, que são caminhoneiros, e também estão direto me perguntando como é que eu tô. E pedir ajuda pra todo mundo, quem puder me ajudar, fico agradecido, não tenho palavras aí pra agradecer, o que podem fazer, assim, essa corrente aí, pode ajudar, o que pode me proporcionar novamente a caminhar, poder fazer alguma atividade, a poder trabalhar com calma, antes eu fazia um carro por dia, vamos dizer, hoje eu demoro dois dias pra fazer um carro, e isso aí dificulta bastante, fora a dor, né? Então, peço a ajuda de todos aí, que possa, eu não quero, não quero muita coisa, eu quero só me recuperar e voltar a minha vida de novo. Qual que é o seu problema mesmo? Essa é a história do Nunes, um cara batalhador, paga aluguel, tá se reconstituindo na cidade, tentando dar os primeiros passos, e foi acometido por esse problema, hoje é ele. Sabe aquela expressão, ajude seu próximo? Porque o próximo pode ser eu, pode ser você. Às vezes a gente pede tanta coisa a Deus e não entende como as coisas chegam na nossa vida. Você pediu amor? Tá aí, ó. Deus dando a oportunidade de você mostrar quanto amor você tem nesse coração, não importa com quanto, com quanto você puder, com quanto Deus tocar o seu coração, Deus conhece o meu e conhece o seu coração e conhece a nossa realidade. Doe pra quem mais precisa, porque não viemos e não voltaremos. Nairani, então vamos trazer essa moça aqui, batalhadora você, que agora também ajuda a manter a casa, a batalhar, ninguém espera, né, que vai acontecer uma coisa dessa, mas Deus sabe de tudo. Exatamente, André, tá bem difícil a situação assim, à noite, no início eu dormia, porque a mulher tem sono mais pesado, né, então aí a doença foi se agravando, ele demora, ele vai deitar meia noite, é duas, três horas da manhã, ele tá rolando, ainda achando uma posição pra dormir e pra levantar da cama até o banheiro, ele precisa usar as muletas e ainda assim até ficar em pé, né, fortalecer o quadril ali pra conseguir andar, é bem complicado, e a gente tá aí, infelizmente, assim, financeiramente a gente não tem condições, então a gente ajuda, né, como pode, auxiliando, dando apoio, nada mais do que isso, né, ele sabe o quanto é importante pra nós e que a gente só quer que ele se recupere logo, né, que ele volte a fazer as atividades que ele fazia, que realmente ele era muito ativo, assim, ainda que ele praticou muito esporte, então ele tem ainda uma musculatura boa, né, uma musculatura forte, mas é difícil, ver ele vindo de casa até aqui é bem complicado, então a gente só pede ajuda, né, pra compartilhar o vídeo, pra compartilhar a vaquinha, e pra que chegue, assim, de alguma forma, pra gente poder fazer essa cirurgia que ele precisa, que é aqui na cidade mesmo que faz, né, e a gente agradece a todos, agradece a vocês também pela disponibilidade de vir aqui, né, e nos ajudar dessa forma, de qualquer forma a gente agradece a todos. A Manu tem quantos anos? A Manu fez 10, agora em janeiro, né, muito do afã, inclusive, né. Tem uma filhinha de 10 anos, coisa mais linda do mundo, quer brincar, quer interagir, e você pode ser o protagonista de toda essa história. Eu sozinho não consigo, a gente sozinha não, você que tá ouvindo não, mas compartilha, marca os amigos, manda no grupo da família. Já pensou aí, tem um anjo da guarda, André, eu quero doar um valor aí, não sabia pra quem tá aqui, ó. Nunes, esse cara tem certeza que vai retribuir aí na presença de Deus, vai retribuir nas crianças, e já pensou a filha dele com o seu filho, com outros homens e adolescentes, crianças treinando essa arte de jiu-jitsu, eu me emociono aqui. Pra gente encerrar, o que vai mudar na vida desse cara aqui com a cirurgia dele? Você que acompanha ele, vários anos de casamento, porque ele foi ficando mais triste ao longo dos anos, encontrei ele num cereal com a muleta, eu, olha, eu fiquei com o coração partido. O que vai mudar na vida dele? Olha, são os detalhes, né, André? Às vezes não é a grande coisa, que nem ele quer praticar o jiu-jitsu, é as mínimas coisas, até dentro de casa, ele poder sair, carpir um lote. Então, assim, ó, é nas mínimas coisas que tá a grandeza, sabe? Então, desde que ele consiga levantar sem dor, eu acho que já é uma vitória, né, de acordar sem precisar se intoxicar com tanto a medicação, então, as mínimas coisas, vai mudar tudo, a vida, o psicológico, tudo muda, mas desde que ele consiga fazer o básico, que é se locomover, já é o suficiente, já é uma benção, né, já é uma vitória. Que Deus abençoe. Então, encerramos por aqui, esperançoso em Deus, Nunes, vai dar tudo certo. Se nós conseguirmos o dinheiro o mais rápido possível, quanto tempo o senhor voltar ativa? Cara, cada lado pra recuperação é de três a seis meses, e, então, são, vamos colocar aí, na melhor hipótese ali de recuperação, é, quatro meses de um lado, e depois mais quatro meses pro outro. São oito meses, de oito meses a um ano parado. Tem fé que nós vamos conseguir? Cara, eu acredito, acredito que vamos, cara. Coração, porque, eu vejo aí a corrente que vocês sempre fazem, e, poxa, a gente tá sempre junto nisso, cara, então, hoje, eu tô precisando hoje, então. E ele sempre tá somando na Corrente do Bem, né, quando tem Corrente do Bem, tá somando, não se identifica, mas eu falei aqui, porque eu sou, eu falo mesmo, gosto de contemplar as pessoas, Nunes, mas, obrigado, tá, quem ajuda é você, que tá aí do outro lado, a gente é só um canal de, uma ponte com quem precisa, e com quem pode ajudar, e o próximo pode ser eu, pode ser você. Suas considerações finais, Nunes, agradece quem quiser, fala o que você quiser, meu irmão. Cara, queria agradecer a vocês, a gente passa por dificuldade, Deus coloca na nossa vida aí, uns obstáculos aí, que a gente tem que transpor, e, graças a Deus, ele me colocou mais um aí, pra, pra eu conseguir transpor, e vou, vou conseguir, logo, tá, tá de novo aí na ativa, com, com vocês aí, podendo brincar, podendo fazer tudo, cara, só quero agradecer a todo mundo, que, que tá em, tá, fazendo isso, podendo, e aqueles que vão vir a fazer alguma coisa, pra me ajudar, agradeço de coração mesmo, e, depois eu vou recompensar todo mundo, com o que eu puder fazer sempre, obrigado, valeu, doações pelo Pix, vá aqui online, o pessoal vai montar, e se você quiser passar, e receber um abraço desse cara, aqui na Spotless Car, prolongamento da Salgado Filho, aqui no Centro de Caçador, pra nós encerrar a matéria, trabalho de filmagem, Rita Martini, coordenação geral, da nossa emissora, Marlene Carinhato, e o André, bem acompanhado, com esse abraço, dá um abraço aqui, vamos dar um abraço, Pix Salles, dá um abraço aí, do Nona Irane, obrigado, valeu mano, obrigado,